O Magic Keyboard é definitivamente o melhor acessório para o seu iPad Pro e iPad Air. Então, resumindo, sim, eu recomendo a compra. Nesse vídeo eu vou compartilhar a minha experiência usando o teclado na minha rotina diária com o meu iPad, mas antes de começar, não esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Bom, então eu vou começar com o que eu mais gosto desse teclado, os imãs. Eles são super fortes, então o iPad fica bem fixo e, além disso, para ele se conectar ao seu iPad usando o Smart Connector, ele não precisa de bateria, então você não precisa carregar o teclado separadamente. Eu sei que isso pode parecer um pouquinho óbvio, mas se você compra um teclado de outra marca, provavelmente ele conecta via Bluetooth e pode precisar que você carregue a bateria de vez em quando, então leve isso em consideração. Além disso, uma característica legal é que você pode inclinar o iPad para frente e para trás ajustando o ângulo de visão. E antes de continuar, eu estou usando o Magic Keyboard, um iPad Pro de 12,9 polegadas, e eles foram enviados aqui para o canal pela PMG Imports, então eu já quero deixar aqui o meu agradecimento especial para eles. Inclusive, se você está querendo comprar produtos Apple com segurança, lacrados e com garantia de 12 meses da própria Apple, não deixe de conferir a PMG. Lá você vai encontrar vários produtos, incluindo iPads, MacBooks, os novos iPhones 15 e Apple Watches, sem contar que eles trabalham com produtos customizados também. Então, caso você queira algum Mac com mais SSD, memória RAM, ou alguma outra personalização que geralmente você não consegue em outras lojas, você consegue com eles. A PMG é entrega para todo o Brasil, mas também possui loja física em São Paulo, e eu coloquei os links deles aqui na descrição para você conferir. Continuando, vamos falar sobre as teclas. É sempre bom ter teclas retroiluminadas para trabalhar em ambientes escuros, então você não vai se decepcionar com o Magic Keyboard. Quando fica um pouco escuro, as teclas se iluminam automaticamente, ajudando você a enxergar o teclado com mais facilidade. Definitivamente, um toque bem legal da Apple. E falando de sensibilidade, do toque das teclas, elas são muito agradáveis e macias. Eu diria que não são tão boas quanto as do meu MacBook Air com M2, porque são um pouco menores e não tem também o mesmo espaçamento de um teclado de um tamanho normal, mas é bem próximo. Agora, se você está acostumado a digitar em um MacBook, você pode sentir falta das teclas de função. Provavelmente, a Apple removeu essas teclas do Magic Keyboard para incentivar os usuários a usarem os gestos no próprio iPad. No entanto, ao usar os dois dispositivos conectados, todo o conjunto fica bem pesado, fazendo o iPad tremer sempre que você toca na tela. Não é muito, mas na minha experiência, eu sinto menos vontade de tocar na tela quando estou usando o teclado. De novo, pode ser apenas por eu já estar bem acostumada ao MacBook, mas eu adoraria ter as teclas de função no Magic Keyboard. Quanto ao trackpad, ele é um pouco menor do que o do meu MacBook Air e bem menor do que o do MacBook Pro de 16 polegadas, mas ele cumpre o seu papel. Você pode clicar, usar gestos, mas tem uma diferença em relação aos novos trackpads da Apple. Ele não tem o Force Touch, ele é mecânico. Isso não é um problema grave, mas se você gosta da sensação do haptic feedback dos trackpads dos MacBooks, esse vai ser diferente. Pessoalmente, eu acho ok, especialmente considerando o quão fino o teclado é, mas é um bom ponto a ser mencionado. Continuando, USB-C. Isso provavelmente é uma das coisas mais legais do Magic Keyboard, porque adiciona uma porta USB-C ao seu iPad. Então, se você quiser usar um SSD externo e carregar o seu iPad ao mesmo tempo, tá tudo certo, você pode fazer isso. Além disso, mesmo usando só para carregar o iPad, eu acredito que já mantém o conjunto mais organizado e menos bagunçado. Próximo tópico, textura e cor. Ele é super macio, o toque é suave, muito próximo da capa de silicone da Apple para os iPhones. Então, se você gosta dessa textura, você vai amar a textura do Magic Keyboard. No entanto, eu sei que algumas pessoas não gostam dessa sensação, então pode ser um ponto negativo para você. Quanto às cores, a Apple disponibiliza o teclado em preto e branco. Eu escolhi o preto e às vezes eu meio que gostaria de ter escolhido o branco, mas esse silicone atrai sujeira e gordura, então o branco poderia ficar sujo mais rapidamente. Por outro lado, é super fácil de limpar, eu geralmente pego só um papel toalha úmido, passo em todo o teclado e ele fica como novo mais uma vez. Bom, antes de concluir, eu preciso falar sobre a sensação de digitar, especialmente depois de longas sessões de digitação. Resumindo, é muito bom, as teclas se movem em uma distância muito boa, então você sente um feedback bem legal. No entanto, ainda não é tão bom quanto o teclado do MacBook com o mecanismo tesoura. Além disso, ele não tem a tecla ESC, então eu me vejo tendo que tocar na tela para cancelar coisas com mais frequência do que eu gostaria. Agora falando de uma das perguntas mais comuns que as pessoas fazem, preço. Sim, o MacBook Air é mais barato do que um iPad Pro com um Magic Keyboard, Então, se você não precisa da Apple Pencil ou de outras características específicas de um iPad, considere comprar um MacBook. Segundo, o tamanho. Seu iPad lindo, sexy, fino, não será mais tão fino. O Magic Keyboard não é tão leve e torna todo o conjunto mais volumoso. Na verdade, pesa por volta de 1,390 kg, ou seja, mais do que um MacBook Air de 13 polegadas. Concluindo, o Magic Keyboard é um acessório essencial para o iPad, especialmente se você quer usar o tablet para digitar documentos por longos períodos de tempo ou até mesmo substituir o seu computador. Pessoalmente, eu ainda escolho o meu MacBook para digitar meus roteiros e eu deixo o iPad para tarefas mais leves. No entanto, nos finais de semana ou durante viagens, eu gosto da flexibilidade de digitar um teclado e usar o iPad para tarefas mais leves. Em seguida, pega o iPad e remove o teclado para assistir vídeos ou para usar o Apple Pencil. Então, isso é muito bom. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E como sempre, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!